Sabe aqueles dias que você tá sem tempo pra fazer almoço, mas quer fazer uma comidinha rápida e saudável? Então, são essas pra mim. Gente, tô super sem muita coisa pra fazer e pra resolver. E aí eu resolvi fazer uma comidinha rápida e mostrar aqui pra vocês. Aqui eu tô fazendo um arroz na minha comidada de arroz, que eu não consigo mais intensinho. É super prática, super rápida e eu coloco tudo aí, deixo e com pouco tempo já tá comido. Eu gosto de separar todo o material que eu vou usar, todas as coisinhas, a minha comida e aí depois disso começar a fazer. Pra fazer esse meu arroz rápido nessa panela, eu uso o arroz, eu uso o arroz integral, água, sal e azeite. Peguei um frango que tinha sobrado do dia anterior e desfiei ele na parte da noite, porque sabia que o dia hoje ia ser corrido. E aí eu vou usar só o tomate mesmo, porque ele eu consigo fazer ele picadinho aí sem precisar da tábua, pra não atrasar, pra não perder tempo. Então eu tiro toda a sementinha dele, faço ele bem picadinho do jeito que eu tô fazendo e misturo com o frango pra colocar no meu omelete, que eu vou fazer um omelete super saudável. Então eu vou usar o tomate mesmo, então eu vou usar o tomate mesmo. E aí eu vou picar o cheiro verde, a cebolinha. Gente, eu nunca gosto de colocar, guardar ele dessa forma, tá? Mas essa semana foi muito corrida, muita coisa pra fazer e resolver, e eu tive que colocar ele, né, nessa caixinha. Mas eu gosto de cortar ele bem picadinho, os dois, e colocar numa vasilhinha com tampa e pôr na geladeira. Mas realmente não teve como, então eu tô fazendo agora na hora, né, cortando eles, picando eles bem pequenininho, pra colocar no nosso omelete. Então eu vou picar no nosso, então eu vou picar no nosso, então eu vou picar no nosso. Então eu vou picar no nosso. Olha só, como eu falei pra vocês, eu gosto de deixar tudo já separadinho ali, ovos, azeite que eu vou usar, aveia, o sal e o fermento que tá aqui do ladinho, tá? Tá aparecendo, mas ele tá aqui do ladinho. E aí, eu vou, pra fazer a misturinha do omelete, coloquei três ovos já nessa boquinha, tá? E vou colocar, não, primeiro eu tenho que misturar os ovos antes de colocar aveia, então eu vou misturar nele, e daí eu coloco duas colheres de aveia, tá bom? Depois que eu colocar as duas colheres de aveia, eu misturo ele bastante até ele ficar todo homogêneo. Misturadinho os meus ingredientes, aí eu vou colocar o sal, tá? O sal, eu uso esse sal rosa aqui em casa, mas apesar de ser um sal saudável, né, eu tô tentando colocar pouco sal na comida. E o sal, você vai colocar a quantidade que você quiser, né, sal é a gosto, tá bom? Eu vou colocar o sal, misturo e vou colocar também uma colherzinha de sopa de fermento em pó, tá bom? Aí eu misturo tudo e tá prontinho pra gente colocar na nossa testideira. Eu coloco um fiozinho de óleo de azeite, aliás, na frigideira. Aqui em casa a gente não usa óleo. Então eu coloco um fiozinho de azeite na frigideira. É só um fiozinho mesmo. Eu acabei colocando um pouquinho a mais, na pressa, né, e aí eu tirei lá, coloquei lá na pia. E a gente vai pegar a nossa misturinha, tá? E vai colocar lá na nossa frigideirinha. Essa frigideira, gente, ela tem duas. Fica um em cima e outro embaixo e isso facilita você pra virar, pra fazer panqueca, pra fazer omelete, bolinho pequeno, tá? É bem legal. E aí eu vou colocar cinco ou seis colheres dessa misturinha pro meu omelete, tá? Na frigideira. Colocar o recheio e deixar em reação. Colocar o recheio e deixar em reação. E aí, gente, é só virar pra assar do outro lado. Muito prático, né? A natureza que eu diria que eu tenho. Vamos lá. E aí você pode ir variando os recheios, né? Dependendo de como a sua família gosta. Aqui em casa tem gente que gosta, por exemplo, com a ricota. Tem gente que não, né? Então eu vou variando e fazendo de formas diferentes. Bom, nesse aqui eu tô colocando a ricota. Agora só fica uma delícia, eu adoro. Vou colocar o frango e vou colocar a salsinha e a cebola. E aí E aí E aí Muito fácil, rápido e saudável. E fica uma delícia. E tá prontinho. Olha só aqui o prato montado, né? Coloquei o alface também, o arroz integral, o omelete e o alface. Coloquei um fiozinho de azeite também. Prontinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí